olá meus amores mais um vídeo, gente olha que estrada bonita, passeio para vocês em ser a estrada e a casa de praia beijo e vejo vocês lá os carros né, eu não sei se tem desses carros no brasil vocês vão observar, daí me falam olha a ponte ali passa o trem né, aquela ponte, aqui ó, passa o trem bem bonita essa parte aqui você está conhecendo um pouco de Sid com a gente é, conhecendo um pouco de Sid aqui conosco olha o céu, está lindo cheio gente, aqui os carros param, olha aqui pessoal dorme tem lugar para descansar tem banheiro tem lugar que é churrasqueira normalmente tem é, um caminhão seria quase chocolate isso é preço não é, acolumprimos a casa que elas vão ficar linda, demais Aqui é a varanda Gente, muito, muito, muito Muito linda essa casa, gente Olha só Aliás, não é a casa que é linda Linda é o lugar, né? O lugar que Deus fez Maravilhoso Tem uma outra casa aqui Essas casas aqui, geralmente, são casas Pra veraneio Ops Aqui é o quarto Já tá com as coisas nossas na cama E Levantar a cortina Olha que vista abençoada, gente E vista abençoada Então, meus amores Esse foi o passeio A casa Pena que eu não filmei mais Mas tá bom Deu pra vocês terem uma ideia Então, pessoal Quero deixar um grande abraço Um beijo Se você ainda não é inscrito no canal Te convido a se inscrever Beijo a todos vocês Tchau Tchau